Olá pessoal, eu comprei esse daqui ó, que eu não sei nem o nome, porque eu só queria ver imagens bonitinhas lá no computador, só por isso que eu comprei, mas não sei o nome, mas maravilha, vamos ver, chegou hoje, vamos abrir aqui pra gente olhar, ó, não sabe nem abrir uma caixa, mas tá ótimo, é isso. Vamos olhar aqui, também não sei pra que serve isso, mas maravilha, sei que vem junto, agora pra que serve, a gente não sabe, agora vamos ver como que tá aqui, não sei nem tirar o negócio, mas é isso, ó, muito fofo, belezinha, tudo certo, aparentemente tudo certo, né, aparentemente, eu também não sei verificar isso, mas tudo bem, aqui, muito fofo, parece até um espelho, um espelhinho, tem a proteçãozinha de tela ali, e aí agora se tá funcionando, a gente só vai ver quando eu colocar lá no computador. aqui, ó, pessoal, já liguei aqui, né, ó, tá funcionando, comprei lá na China, chegou, liguei aqui, ó, tá funcionando, tá tudo certo, o importante é isso, que tá funcionando. Ah, é detalhe, eu liguei ali, ó, né, nem sei se tá certo, mas se ligou, funcionou, deu bom, é isso que importa, tá funcionando, agora, não pegou fogo, tá tranquilo. Então, aqui, ó, já colei, agora eu colei aqui, e aí, com aquelas, com aqueles negocinho que vem, que eu falei que eu não sabia, mas acabei descobrindo que era pra colar ali mesmo. Aí, tá coladinho lá, agora. Agora, é só colocar a imagem bonitinha, que eu tanto queria, depois de aprender que os negocinho que vem não era pra colar, mas tudo bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, eu tô aqui, ó, na página que eu baixei o programa aqui, né, que eu precisava pra poder colocar, pra poder colocar as imagens ali, né, aí eu já tô aqui no site, onde eu comprei, né, e é isso. Ó, tô mexendo aqui, né, no programa, vou ver pra vocês, e assim que eu aprender a mexer aqui, aí eu volto e mostro mais algumas imagens pra vocês, pra colocar ali, mais algumas imagens, porque eu não vou ficar com aquela, ela é só pra mostrar pra vocês, como fica, e pra ver como, depois que colocou tudo certo ali, como que ia ficar. Eu tava aqui mexendo, então, eu tava aqui mexendo, como eu falei, que eu tava, ia mexer aqui, né, eu tava mexendo aqui no, no, ah, eu tava mexendo aqui no aplicativo, no, que eu falei que eu precisei baixar, né, e aí eu queria ficar vendo a temperatura, e aí ficava em cima do personagem, tá em cima do rostinho dela, lá, e aí, focei e consegui diminuir e deixar ali embaixo, agora como, também não sei. De cima, pelo menos, agora ficou mais bonitinho, pelo menos fica em cima da carinha do personagem de anime, que eu gosto, mas é, vai ter outras imagens, não só essa. Então, voltei aqui, pessoal, pra falar pra vocês, né, é, tô editando aqui o vídeo aqui, vou soltar lá no YouTube, tá, um review, pra quem quiser tá comprando, pode comprar, tá, a imagem é excelente, eu até troquei outra imaginha ali, ó, coloquei outra de anime, é, tem várias imagens que você pode baixar pra colocar ali, né, é, você pode tá ficando trocando as imagens, é, e é muito bom, é, e é isso, se vocês quiserem comprar, pode comprar, como eu disse, tá funcionando, é, a imagem é perfeita, muito bonita, e eu gostei.